Hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro, Sol e Urano se batem, ou se debatem, ou se colidem à chamada quadratura entre Sol e Urano. Esse é o dia mais tenso da semana. Parece que o chão se move, se mexe sobre os nossos pés. Provavelmente por conta da correria, da agitação, da pressão para finalizarmos os assuntos, os compromissos antes do longo recesso de carnaval. Conte com imprevistos e não conte com o andamento habitual de nada. Cancelamentos de última hora são super comuns sob essa dupla e nos obrigam, nos fazem ter que remanejar a agenda de última hora. Não entre no estresse e no redimoinho para os quais essa dupla insiste em nos atrair. Deixe folga, espaço no seu dia e cancele você o que não for prioritário. Não marque agendamentos apertados com horários justos, um de cima do outro assim. Não vai rolar. Não vai conseguir cumpri-los. Esse ciclo está presente no mapa da lua nova que acontece amanhã dia 9. Portanto, nos atropelará pelo menos, quase pelo mês de fevereiro todo até a próxima lua nova que acontece no dia 10 de março. Ou seja, fevereiro todo e ainda um pedacinho de março. Período, mês de agitação, sobressaltos. Nos aguardem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.